Aí então, preparação física? Não tem que ter preparação física. Até porque eu sou meio preguiçosa, mas eu tenho aquele negócio de chega em cima da hora, das minhas vezes eu faço, e vou para a academia, mas não só aquela coisa de academia todo dia. Eu vou quando eu lendo, quando eu gosto, então eu não gosto de ficar forçando. Mas se eu faço, eu faço aeróbica. Eu só faço correr, a polêmica, nada de músculo assim. E o meu sonho é ser nutricionista, então a minha sagra, na sanadinha se cuidando, cheia de fibras e coisas assim. Nada de muito carboidrato. hidrato e alimentação, eu até cuido bastante, mas é alto e baixo, um dia eu cuido, outro dia eu esqueço, é meio complicado na minha carreira. Ah então, preparação física? Não tenho muita preparação física, até porque eu sou bem preguiçosa, mas eu tenho aquele negócio de chegar em cima da hora, meu Deus, meu Deus, que eu faço, tem que ir para a academia, mas não só aquela coisa de academia todo dia, vou quando eu lendo, quando eu gosto, quando eu gosto, pra ficar forçando. Mas se eu faço, eu faço aeróbica, eu só faço correr, abdominal, nada de musculação e o meu sonho é um dia ser nutricionista, então, não sabe, né, na saladinha, se cuidando, cheio de fibras, coisa assim, nada de muito carboidrato e alimentação, eu até cuido bastante, mas é alto e baixo, um dia eu cuido, outro dia eu esqueço, é meio complicado na minha carreira. Então, agora no Natal, eu ganho um presentinho especial da minha avó, da minha nana, italiana, ela me deu um... como chama? É um... oi? O texto? Ah, não, é um texto, acho que é um texto. O Escapulário? É, o Escapulário. Escapulário, não, é um texto, desculpa, é um texto do Espírito Santo, que pra ela é muito especial, eu sempre levo a minha avó, essa é verdinha, é muito especial, a minha nana, assim, ela é... ela não é de dar muita coisa, e quando ela me deu, eu fui tão, assim, pra te proteger, pra me dar de vencer, então eu gostei muito, né, comigo. Ah, eu gosto, né, eu sinto em casa, é tudo bom, todo mundo brasileiro, cliente brasileiro de novo, todo mundo, até fotógrafo, vou até de backstage, falar, ah, que bom que você voltou, Carol, que bom, vai ficar tudo, mas é bom, é gostoso, ainda mais agora a temporada tá indo muito bem, então eu tô super feliz aqui, adorando estar aqui de bom, com vocês felizes. Então, foi algo assim, né, eu sempre trabalhei pra eles, mas pro John Goliano, na verdade, mas como os dois são a mesma equipe, um pouco pros dois. E o boizinho, o Booker me ligou, vai, tem casting agora, pra eles querem te ver, eu fui correndo, e chegou lá, foi algo tipo, ok, fecha, aí o Booker me ligou, você pegou, você pegou, você pegou, você pegou, linda, vai lá, faz o vídeo, tipo, peatinho, e não acreditando ainda, sabe, é algo meio surreal, acho que eu peguei. Cheguei lá, é algo inacreditável, gigante, que gigante, foi mais dura o que eu trabalhei, antes de backstage, muito, sei lá, eram quantas meninas, porque naquela época era um menino tinha um look, então era praticamente uma cadeia pra cada menina. Gigante, glamouroso, muito glamoura. É, é uma equipe gigante, o povo todo gritava, vocês são lindas, vão lá, arrastem, façam, vocês são lindos. Algo, enfim, é uma energia muito boa. É só menina linda, né, só top, top. Fiquei muito feliz de estar na equipe, sabe, fiquei muito, como você dizer, honrada, tá, de estar lá, por tanto tempo tentando, porque eu mostrei. Aquele tipo, como você falou antes, sai, coisa assim, tem coisa boa, tem como achar, tem como achar em outras lojas, mas eu não gosto de usar o que as meninas usam, tipo, eu não gosto de usar o que todo mundo usa, entende, então eu não vou a muitas lojas, eu procuro algo mais no meu estilo, que não é, é um estilo mais chiquezinho, sabe, eu gosto de coisinha de gola fechada, até que assim, de saia aberta, ou de saia longa, mas assim, eu sou chata e tem coisa que eu uso que ninguém gosta, mas eu gosto de coisinha, eu gosto. Então, esse é aquele negócio, não precisa ser muito, não é procurando barato, procurar algo que seja bom, e se é caro, eu pago pelo caro, mas eu tenho que gostar, eu tenho que gostar. Então, tá meio em off, não sei, eu acho que o São Paulo vai arrumar agora, eu não sei, se eu tô querendo botar o que eu fiz, mas não é minha vontade, né. Tá, obrigada. Um beijo do mundo. Obrigada. Tchau, tchau.